Fala meus queridos, como vocês estão? Tudo bem? Eu espero que todos muito bem. E faz muito tempo, faz muito tempo que eu não posto um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou fazer alguma coisa diferente, vou caçar alguma coisa pra postar aqui. E se Deus quiser, eu vou começar a postar com frequência. Então se você gosta da minha pessoa, se você gosta aí do meu estilo de vídeos, não perca. Beleza? Bora lá! Na rua de São Paulo, estamos aqui. Saímos aqui hoje, vou fazer um videozinho na hamburgueria Zé do Hambúrguer. É uma hamburgueria que tem aqui no bairro das Perdizes, em São Paulo. E eu vou conhecer e mostrar pra vocês. E vou falar se realmente é tudo isso que falam, se é gostoso, se é bom. Será que tem cerveja de garrafa? Essa hamburgueria aí? Será, 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 será que tem algum desafio lá? Um hambúrguer de 3 metros? Será? Será que tem? O que será? Vamos cobrir até mais! Obrigado! 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 E aqui, a gente está subindo, é em cima? Ela tem um andar em cima? Sim, é. Quem está acordando agora? Quem é esse anjinho que está acordando agora? Quem? E essa outra anjinha aqui? Tem vergonha? Não! Olha só esse carro dentro do restaurante, é uma mesa dentro da lanchonete aqui, formato de carro, bem bacana. Tinha gente, não deu pra gente sentar lá. A gente sentou nessa mesa aqui, vou mostrar o cardápio. Nós fizemos o pedido aqui, eu pedi o hambúrguer do Zé mesmo, que é um dos mais tradicionais, um dos que mais saem. Já gostou do suquinho aí? Chegou aqui uma batatinha, olha só essa batatinha. Uma batata com cheddar, com mussarela, com bacon, que delícia, você gosta? Não gosta? E você gosta? Eu vou experimentar. Eu tô jogando meu pokémonzinho aqui, ó. E agora chegou o hambúrguer. Eu vou experimentar tudo pra ver se é gostoso mesmo, né? Tchau, tchau. Música Essa lanchonete aqui é bem legal, ela faz toda uma referência aos anos 50, aos anos 60, né? Então vocês podem ver que toda a decoração daqui remete a esse ano aí, você viu o carro? Olha só que carro monstruoso que tem aqui dentro, é muito, é muito show de bola E você pode até jantar, almoçar lá dentro, é bem bacana, tem uma mesa lá com 4 lugares confortáveis Cabe 5, 6 pessoas? Cabe, mas confortável 4 pessoas E olha só as referências, né? Que você tem aqui na mesa, toda a decoração Olha aqui o gordo Não, não sou eu o gordo, não, é esse gordo aqui Quem lembra aí da série Gordo e Magro Você tem mais ou menos a minha idade, ou um pouco mais Vocês vão saber de que eu tô falando Até que é mais jovem, sabe quem que é o gordo e magro pela fama, pela mídia Mas esses daqui são os primeiros, né? Esse daqui é o primeiro Vamos ver aqui o que tem na número 13 Opa, passou aí? 13 My Way Ah, tá tocando Ó, tá tocando Terminei o sanduíche aqui É um sanduíche bem gostoso Pra quem gosta de molho Vem bem recheado com essa maionese verde aqui, ó E com cheddar, esse é o sanduíche que eu pedi, né? Eu ia pedir um outro Só que como esse daqui é um dos que mais sai, resolvi pedir esse daqui É gostoso Se for colocar uma nota nessa lanchonete aqui, de 0 a 10 por esse hambúrguer aqui, eu coloco 7 É um hambúrguer gostoso, mas tem hambúrgueres melhores, né? Eu vou tentar colocar nesse canal aqui agora, bastante vídeo sobre restaurante, lanchonete Os que eu gosto de ir, né? E os que vocês pedirem pra que eu vá, se for acessível pra eu ir, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Estão terminando de comer É isso aí, então se você gostou, deixa um like aí no vídeo Hoje foi um vídeo bem curtinho, bem rápido Eu vou tentar me esforçar o máximo aí pra colocar mais vídeo no canal Voltar com tudo, beleza? Quem sabe aí pelo menos uns dois vídeos por semana Pra não falar, ah, vídeo todo dia, não Vídeo todo dia não tem como, mas uns dois por semana aí, beleza? Então, fiquem todos com Deus e beijo no MP, uou!